Música Mas o porquê eu não sei O meu mundo era falsa Mas esse assunto é tão místico Devido ao ator de lúrgica Eu hoje me transformei O meu andar é erótico Com movimentos antônicos Sonho amante robótica Com direito a replay O ser humano fantástico Com poderes titânicos Foi um moreno simpático Por que ele me arrastou bem Hoje eu estou tão fólico Como tudo assim de ontem Ontem eu era católico Mas hoje eu sou um gay O meu andar é erótico O meu andar é erótico Pesibucu Abraesso a mente E com pela dia Bandura no fogo came E como que é lá? Você pode ser do galáxica Serpando skinhead Tem que ir a uma peste Sentindo com os lábios Faz também a larva Arrupe o seu pivote E a luz que também pode Não tem que desvaziar Faça uma lógica Vai entre na ginástica Boleta cibernética Um robo copie Um robo copie Um robo copie Ai, eu sei, eu sei Um robo copie Ai, como dói Parabéns a dizer Aniversário Um robo copie Um robo copie Então um robo copie Um robo copia